Olá, em obras de médio e grande porte, é muito comum que um engenheiro projete a obra e outro engenheiro execute, certo? Quando um engenheiro novo está executando um engenheiro, sem tanta experiência está executando uma obra, o que eu recomendo que seja feito? Bom, primeira coisa é, receba a estrutura e tenta redimensionar ela. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho 40 horas por semana e não sobra tempo durante a minha semana para dimensionar essa estrutura. Sem problema, você tem um sábado e um domingo toda semana para fazer isso. Quando você é um engenheiro novo e quer crescer na carreira ainda, 40 horas é impossível, você vai ter que gastar mais tempo fazendo trabalhos adicionais. E um dos trabalhos muito interessantes é que você redimensiona a estrutura. Por quê? Bom, vai ter duas possibilidades aí no seu dimensionamento. Primeiro é que você redimensiona e dá a mesma coisa ou muito próximo. Aí é muito bom, né? Porque eu calculei a estrutura que já estava calculada por outro engenheiro e deu a mesma coisa. Significa o quê? Que você tem uma experiência muito boa. Você ganhou, eu realmente, eu entendo muito bem disso aqui. Ou você calcula e deu uma diferença. A gente consegue dividir de novo. Por quê? Bom, você calculou e deu uma diferença. Mas por que deu uma diferença? Vamos imaginar que você não tenha calculado, você só lançou num software e deu diferença. Bom, nesse caso, vai acontecer o quê? Você tem que tentar... Quando você calcular e deu a diferença, você tem que saber por quê. Bom, se você só lançou num software e foi na sorte, provavelmente é porque você está sendo só um operador de software. O ideal seria o quê? Que você analisasse o que está sendo acontecendo na estrutura, analisasse o problema, por que está dando essa diferença e tente dimensionar novamente. Analisa bem as configurações, analisa a velocidade de vento, analisa tudo da estrutura e dimensiona ela realmente. Se você não tem conhecimento de como dimensionar e tenta fazer errado, pelo menos você vai aprender o quê? Ah, eu aprendi que realmente eu não sirvo para fazer o processo estrutural por enquanto, ou eu não consigo por enquanto. Se você quiser crescer na carreira, uma coisa muito boa seria se focar, aprender pelo menos a fazer um dimensionamento, não necessariamente uma otimização, mas pelo menos um dimensionamento estrutural. Pelo menos olhar um pilar, uma viga, uma fundação e tentar dimensionar ela, você tem que saber. Precisa ser a melhor do mundo? Não, mas você tem que ter conhecimento ali de como dimensionar aquela estrutura. Tem que ter um pilar com 200 toneladas. Será que eu consigo pelo menos saber quantas estacas vão nele? Seria interessante que sim, tá? Mas então, beleza, você tentou ali configurar, tentou ajustar tudo, ou, Deus, não é uma coisa tão complicada, né? É alguma coisa básica, né? Alguma coisa que, ah, eu não sou muito bom no dimensionamento estrutural, mas eu sei que uma sapata desse tamanho aqui, com esse SPT aqui, faz um cálculo básico aqui e deveria ter uma área, e está com uma diferença muito grande. Aí seria interessante, pelo menos, fazer essa análise básica, tá? E a gente vai dividir essa análise em vários exemplos, tá? Primeiro, vamos imaginar que seja uma fundação de estacas, tá? Fundação de estacas, e no primeiro caso, tá? Você calculou e a fundação de estacas precisaria de 7 estacas, mas o calculista mandou fazer 8 estacas. Será que ele está errado? Se você não tem experiência, e ele tem experiência considerável, talvez seja um erro seu. Você pode dar uma refinada no cálculo. Talvez você não tenha considerado efeito de grupo. Talvez você não tenha feito uma comparação em todos os autores. Talvez você tenha analisado só um furo SPT, e não todos. Isso aí pode dar uma diferença mesmo, tá? E realmente, uma diferença pequena, sim, é aceitável, tá? Você vai deixar até anotado, né? Mas, se você, talvez, fazer uma conferência diferente, né? Talvez, considerando o seu autor, talvez, ajustando ali alguns fatores do SPT, baseado em 3, 4 SPT, ou todos os furos do insédio de solo, você consegue ali chegar nos 8, certo? Esse é o caso 1. Agora, o caso 2. Você calculou, certo? Precisa de 4 estacas e tem 8. Bom, não é 7 e tem 8, hein? É 4 estacas e tem 8 lá. Bom, aí é uma diferença considerável, tá? Você pode ajustar os valores, tá? Ou não? Vou considerar efeito de grupo. Vou considerar o autor mais conservador nesse cálculo, que dá a menor resistência de cada estaca. Vou considerar também a carga máxima que precisa de esse pilar, tá? Vou considerar todos esses fatores aqui, com o pilar ajudando a resistir a carga de vento. Esse pilar aqui, vou considerar, eu diria, esse pilar aqui é um pilar de divisa, tem uma viga alavanca. Talvez essa viga alavanca aumente a carga. Vou considerar também, calcular aqui, para descobrir qual é a carga junto com essa viga alavanca. Considerar todos os fatores possíveis. Considerar o peso do bloco. E aí, talvez, você chegue em um valor mais próximo, né? Digamos que você tinha aquelas quatro estacas, calculou, chegou a seis, né? Com todos, indo e seguindo sempre o valor maior, né? Então, você conseguiu chegar a seis estacas, tá? É uma diferença? Sim. Mas, de seis para oito, é 25%. Não é uma diferença tão grande, tá? O que você faz? Você pega um pedaço de papel, não, uma folha de papel, e anota. Calculei o P17 e o P17, que tem 200 toneladas. Por algum motivo, tem oito estacas, mas, no meu cálculo, seis seria o suficiente. Deixa anotado ali. E deixa isso no envelope, que você vai falar com o calculista depois do projeto, tá? Depois da execução. Por quê? Porque é ideal que você faça isso, tá? Você executa um projeto, depois do projeto, você senta com o calculista e fala, ó, fiz esse projeto, tudo mais, tudo mais. Mas, aqui, teria um ponto que seria interessante mudar. Pode ser uma coisa pequena, por exemplo. Ah, no detalhamento do pilar, seria interessante se você deixasse o desenho do estribo maior, porque ficou complicado de ver na obra. Ou, no detalhamento de vigas, eu vi que tem muito próximo um detalhe do outro, seria bom se você afastasse um pouco mais para deixar mais limpo o desenho, tá? Pode ser coisa pequena, sim, mas é interessante que você fale com ele, porque aí você vai tirar dúvidas suas, vai melhorar o projeto dele, certo? E vai conhecer melhor ele, né? Talvez até indique você para um futuro projeto, porque você dê uma dica de como melhorar o projeto dele, certo? Então, aí, é uma coisa que você vai fazer depois. Então, você vai deixar notado, ó, ah, eu calculei ali o bloco de estacas do P17 e precisou só 6, por que tem 8, tá? Isso é um detalhe que você pode conversar com ele depois da execução, certo? Agora, e se fosse contrário? Por exemplo, você calculou o bloco do P17 e calculou que precisa de 8 estacas, mas, por algum motivo, tem 2 estacas do P17. Bom, aí é um problema muito mais grave, né? Porque está faltando 6 estacas no bloco de 8, né? Então, está faltando muitas estacas ali. Se tivesse 7, não seria problema, porque é diferença pequena. Agora, uma estaca resistir por 4 complica, né? Tá, mas beleza. Você calcula ali o bloco do P17 e precisa de 8. Você vai fazer o quê? Primeira coisa, refina o cálculo. Será que esse pilar aqui não está ajudando a suportar uma viga alavanca e reduzindo a carga dele? Será que eu estou exagerando no peso próprio do bloco? Será que tem algum outro valor aí que você é interessado em mudar? Vou conferir aqui também o peso da estaca. Vou pegar o autor que dá a maior resistência da estaca. Vou considerar toda a estaca na resistência e tudo mais. Será que eu não chego no valor mais próximo? Mas, se chegar próximo, talvez tenha um erro de cálculo seu. Você aprendeu muito aí, mas se calculou e mesmo assim, otimizou, 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 ainda precisa de 6 estacas. Bom, faltou 4 estacas num bloco que diz 6. Não está faltando muito ainda. Nesse caso, você vai anotar, mas isso aqui é um problema grave. Então, você vai tentar consertar isso. Primeira coisa que você vai fazer é conversar com o calculista. Por quê? Porque talvez você tenha esquecido de algo. Se você é um engenheiro novo, provavelmente você esqueceu de algo. Primeiro passo, então, é tentar lidar isso entre engenheiros. Então, você vai chamar o calculista e tentar falar com ele eu queria marcar uma reunião ou eu queria um memorial de cálculo da fundação do P17 para tirar uma dúvida. Se ele te passar, você vai analisar o cálculo aqui e ver. Realmente, ele está considerando que um efeito. Ah, eu errei aqui. Eu considerei a estaca com 10, mas ela tem 20 metros. Pode ser uma coisa assim. Ou ele calculou a estaca com 20 metros, mas por algum motivo tem só 10 metros no detalhamento. Então, isso aí é uma coisa que pode ser um erro de detalhamento do projeto, pode ser um erro de cálculo dele, pode ser um erro de cálculo seu ou pode ser algum outro erro. Então, você vai tentar analisar e tentar lidar com esse problema com ele. Se você errou, é um dinossauro mais simples. Ele vai te corrigir. Não, realmente você esqueceu isso aqui, isso aqui, isso aqui e estamos corrigidos. E realmente, pode executar com duas. Você descobriu por que pode executar com duas. Outra possibilidade, você vai lá, conversa com ele e ele errou. Então, ele errou e realmente aquela estaca não era para ser com 10 metros, era para ser com 20 metros. E aí, você vai fazer o quê? Você vai falar com ele, mas ele vai ter que falar com o cliente e falar, não, essas estacas do P17 é para 20 metros, não 10 metros. Tem que consertar isso aqui. Tem que fazê-las com 20 metros. E aí, talvez, o cliente vai perguntar, quase certo que o cliente vai perguntar, mas por que está detalhado com 10? Pode ser um erro de detalhamento, mas provavelmente ele vai te falar, mas o fulano e tal lá, ele viu o detalhamento e falou, está errado, tem que consertar. E ele viu e ele se preocupou e fez a conferência. Aí, você ganhou com o calculista porque ele viu que você entende e você ganhou com o cliente porque ele viu que você se preocupa com o projeto dele e tenta o melhor possível para o projeto dele. Certo? Então, ganhou duas vezes e talvez até tenha salvo o projeto. Muito bom aí. Agora, tentou lidar com o calculista? Essas são as duas opções, ou você ou ele está certo. Agora, você tentou falar com o calculista, olha, eu queria dar uma olhada no memorial de cálculo do P17, da fundação, e ele vai dizer, não, eu não vou te passar o memorial de cálculo, azar o seu, executa como está no projeto. Tem risco de acontecer? Tem, tem risco disso acontecer. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai ir para o cliente. Não conseguiu resolver só entre engenheiros? Tente resolver dentro da obra. Então, você vai falar com o cliente e falar, olha, estou com uma dúvida séria aqui no P17. Ele está só com duas estacas, mas eu calculei aqui, precisa pelo menos de sete estacas do P17, ou seis estacas do P17. Tentei refinar o máximo, ainda precisa de seis, e tem só duas. Eu tentei falar com o engenheiro, ele se recusa a me passar o memorial de cálculo, se recusa a conversar comigo. Você poderia conversar com ele? Porque, vou te mostrar aqui até 6118. 6118 diz que, se você quiser uma revisão de cálculo, ele tem que te fornecer o projeto, ele tem que te fornecer um memorial de escritivo de cálculo. Ele não pode se negar a fornecer um memorial de cálculo para o cliente. Novamente, duas possibilidades. Primeira possibilidade é que o cliente fala, vou conferir, falar com ele, o cliente vai falar, vai lá, pede o memorial de cálculo para ele e te passa. E aí, se ele te passar, beleza, você faz o mesmo procedimento, vai falar com o calculista de qualquer maneira, vai conversar com ele e vai corrigir aquilo lá. Seja por você estar errado, seja pelo projeto do calculista estar errado. Mas, aí, você foi lá e o cliente falou, não, eu não vou te passar, eu conheço ele, confio nele, tudo mais, já calculou um prédio para mim, não deu problema, você está se preocupando demais, só faz o seu serviço. Tem risco, sim, tem risco isso acontecer. Nesse caso, se você não conseguiu lidar só entre engenheiros, não conseguiu lidar só dentro da obra, aí você parte para fora. Você vai fazer o quê? Você vai ir para o CREA, colocar uma carta, escrever uma carta nela. Eu, fulano e tal, estou executando a obra tal, 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 e nela, eu percebi que um bloco de estacas do P17, que tem só duas estacas, pelo cálculo aqui, tal, tal, anexa o cálculo, precisaria de oito, ou seis, ou sete estacas, certo? Deixa anexo junto ao seu RT, certo? Por que isso? Bom, porque depois disso, você vai lá e quando for executar a obra, ou de um celular já está executado, né? Se não vai ser feito reforço, vai ser feito só com duas estacas. Ah, não, mas eu vou colocar duas estacas a mais, vou colocar quatro estacas a mais. Não faça isso. Se no projeto está para fazer com duas estacas, você faz com duas. Tente resolver, mas no final das contas, faz com duas. Por quê? Porque depois, novamente, duas situações. Primeira, nunca dá problema. Nesse caso, pronto, não vai ter problema. Agora, dá problema na obra. Por exemplo, o P17 tem um recalque excessivo, certo? Ele dividiu-nos a fundação do P17 e deforma a cinco centímetros. Ou a fundação do P17 arrebenta, ou todas as paredes em volta do P17 arrebentam. E aí, o prédio é evacuado e é feito, digamos, já é um processo, é chamado todos os engenheiros, é chamado o cliente e tudo mais, e é feito uma análise, é chamado um perito para analisar. Quando o perito vê que você, a anexão não creia o detalhe, você falou com o cliente, falou com o calculista, e mesmo assim, eles teimaram em fazer com duas estacas, opa, você ganhou muito. Por quê? Porque o perito vai ver, não, fulano de tal ali, pode mandar ele embora porque ele não é culpado. Vai olhar também, além disso, e o perito vai começar, e esse cara aí sabe das coisas. O cliente vai ver, realmente, se eu tivesse seguido o conselho do fulano de tal, eu estaria com a minha obra em pé. E o calculista ia ver, se eu tivesse seguido o conselho dele, eu estaria com a minha obra em pé. Aí, o que vai acontecer é o que? O calculista, se ele não perder o creia por causa disso, ele vai, da próxima vez que tem um problema na obra, chamar você, porque você sabe da situação. O cliente, se ele não for preso, alguma coisa assim, ou dá um problema, ou ele não perdeu todo o dinheiro dele que tinha investido nesse problema, ele, no próximo projeto que ele for seguir, ele pode te chamar, quero ver com você sobre essa estrutura, eu quero ver para fazer um projeto aí, você fazer o projeto, porque eu vi que você tem uma segurança, um zelo maior pela estrutura, tá? E, além disso, se dá o processo para uma obra cair, todo mundo na região ficar sabendo, tá? E vai acontecer o que? Nesse caso, ó, vai ficar, o ato vai ser, ó, o fulano e tal, falou com o calculista, falou com o engenheiro, falou com todo mundo, deixou no crédito detalhado, e mesmo assim, ninguém se portou, mas aí, quando caiu, ele demonstrou que ele estava certo, aí, você está com a vida feita, por quê? Porque, todo mundo que ouviu isso, ó, então, vou fazer projeto com o fulano e tal, porque ele sabe, fazer estrutura, ele se preocupa, e nunca vai cair a minha obra, se eu seguir ele, porque ele, a obra que caiu, caiu, porque não seguiram ele, tá? Então, isso é um ganho enorme para você, tá? E por que, que o CREA por último, por que que você já não vai direto no CREA, então, já que é para não se preocupar? Por quê? Porque se você for direto para o CREA, tá? Você vai criar inimizades, tá? Primeira coisa, o engenheiro, ah, ele vai lá, não deu problema nenhum, a obra estava tudo certo, você, errou um cálculo ali, acabou esquecendo ali, um zero e tudo mais, e precisou de muito mais destaques. Nesse caso, você perdeu a amizade com o engenheiro calculista, e ele nunca mais vai te chamar, para executar uma obra dele. Vai ver, ah, eu chamei o fulano de tal, e ele foi lá me denunciar no CREA. O cliente, mesma coisa, vai, digamos, pode acontecer, de que, você, denuncia no CREA, e um fiscal do CREA vai na obra, tá? E a obra está tudo certo, mas tem um dos funcionários, que está trabalhando sem capacete, tá? Aí aconteceu o que? Por que que o fiscal do CREA veio? Ah, porque o fulano de tal, chamou, o, o, a declaração do CREA, daí o cliente tomou uma multa, de, uma multa de 100 mil reais, porque você chamou o CREA ali, e aí você perdeu com o cliente. Estava errado o funcionário de não usar capacete? Sim, mas ainda assim, você nunca mais vai conseguir executar uma obra junto com o cliente, tá? Então, você segue esses passos, tá? Sempre tentando lidar o menor possível, né? Para não dar problemas grandes, não, não perder a confiança, tanto do calculista quanto do cliente, não perder a amizade com eles, mas, no final das contas, se você executar uma obra de maneira errada, vai gerar problemas para você, para o cliente e para o calculista, tá? Então, você sempre tenta consertar isso, pontos menores, né? Até chegar nos pontos maiores. De qualquer maneira, se você seguir esse procedimento, a longo prazo, você vai sair ganhando, tá? Então, faça uma análise da estrutura, tá? Se for uma coisa óbvia, Talvez você nem sabe calcular a estrutura, mas você vê, opa, tem uma sapada de um metro por um metro, numa areia fofa, e tem que segurar um prédio de seis andares, se tem alguma coisa errada aí. Aí você nem precisa fazer um cálculo tão avançado, só liga para o cliente, liga tudo mais, e consegue resolver isso aí, tá? Agora, esse procedimento, se você seguir passo a passo assim, garante que você não vai ter problemas, garante que você vai continuar crescendo na carreira, e que o seu cliente vai confiar em você, e vai querer te contratar novamente, beleza? Então, seria isso. Até a próxima.